Eu passei os últimos sete anos viajando pelo mundo, aperfeiçoando a minha arte. Eu sou uma espécie de mágico, inventor e chocolateiro. Então fiquem quietinhos e prestem atenção. Não, não apaga tudo. Recomeça. Senhor Wonka, vejo que é um homem de grande engemosidade. O que está fazendo? Estou fazendo chocolate, é claro. Como prefere? Amargo branco com castanhas totalmente louco. As pessoas vieram aqui tentar vender chocolate. Todos foram esmagados. Pelo cartel de chocolate. Você não consegue em uma loja sem vender chocolate. E você não consegue vender chocolate sem uma loja. Proibido o sonho acordado. O que vamos fazer, Willy? Oh. Oh? Oh. Hum, duplo. Tem lápis e papel? Aham. Tive uma ideia. Eu sei que as coisas não têm sido fáceis pra você, mas vão melhorar. Você jura? Tem lápis. Um. Então vamos...